E aí E aí E aí você não chega lá acaba acabou que é um botiginho o quê Como que bebe? Como que bebe, galera? Umba, bumbum... Ai! Sai, sai, sai! Ei, bumbum não matar ninguém! Oi, diabo! Vem, bumbum, eu vou morrer, eu vou morrer! Ai, bumbum! Oh, uma desgraça! Vem, vem, vem. Pô! Rapaz, quantas vezes eu morrer? Preciso de alguma coisa, meu Deus, por que eu tô morrendo, Jesus? Vem, vem, vem. Vamos! Vem chogueira, a mim dá cara. Tietê! Comi isso, comi isso! É queijo! Irmão, olhado. Ela falou que aqui não tem rosca. Rosca veludada para comer. Min não sabe o que é rosca, não. Ela não sabe o que é rosca. Isso ser rosca. Caralho, diabos. Min não... O Irmão. Rosca veludada peluda. Min não dá não. Min não dá não. Min não gosta de rosca não. Não gosta de rosca. Pica preta. Pica preta, você pega pedra. Tá. E o que eu faço? Pode ser Saira, peraí. Ai, ninguém estou... Wanna fly, wanna fly, wanna fly. Estou assemelhando do jeito dos caras, velho. É diferente, mano. Que merda. Vamos procurar papai. Oh, oh, irmão. Peraí, deixa eu dar uma sapatada ali. Ih, eu estou morrendo. Peraí, o que está acontecendo? Sede, sede, sede. O que eu preciso fazer? Acho que eu estou morrendo. Meu Deus do céu, vamos morrer. Vamos morrer. Pronto. Faz o Adriela, ninguém vai morrer. Ah. 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 Graça. Desgraça. Onde é a desgraça do Eddie? Onde é a desgraça do Eddie? Olha o jeito. O que aconteceu? Eu morri de novo. Vamos procurar papai. Vem, vem, vem. Desgraça de Aida. Bora lá. Minha mãe não é lixo. Tua mãe não é idiota. Nossa, eu estou lagando. O que é isso? Eu vou morrer. Ah, vai tomar no c... Mano. Por que que eu... Você já bugou, cara. Fala bugou. Ei, tchau, velho. Homem, ali em cima, casa sua tem... Pera, pera. Vim fabricando luva de pugilista. Pera aí, irmão. De biscar. Para, não, para, não, para. Ó, sua vagabunda. Morta, coelho. Errou. 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 Ah, ah, ah. Tranquilo, nós vai. Tranquilo, nós tá. Oh, é? Ah, desculpa. Minha precisar de comer. Como que faz essa comida? Ah, Minha vai ensinar você. Quando você matar bicho, você pegar isso, irmão. E fazer assim. Fuque, fuque. Aí vai pegar comida. Tem que fazer fuque, fuque? É, tem que fazer fuque, fuque. Ah, Espírito de Deus. Tchau, meu Deus. É capeta deus branco. Meu Deus do céu. Aonde esses caras estão me levando, né? Mentaliza aí. Cala a boca, Fred. Eu achei que era... Tá boa, chegou aqui. Homem branco. Homem branco. Cala a boca, os peitos brancos. Ai, que irmão. Oi, bom dia. Você é a única que fala da tribo? Sim. Fui adotada. Eu fui pega de surpresa. Numa cruz. Os brancos me ensinaram a falar. Não, era outro branco. Me ensinaram a falar. Agora eu aprendi bem. Entendi, entendi. A TT, então, pessoa boa, né? A TT é irmão meu. Ele me salvou. Iara, eu achei. Cadê a área? Ixi, a área sonora. Ah, ela tá lá. Moça do animal? É. Ela parece, mas... Tiara. Olá, moça animal. Irmã Caio. Homem branco. Me não gostava. Cala a boca. Não, mas aqui pode confiar. Homem branco de confiança. Pau grosso. Mano, você conhece a área? Irmã da TT. Nove? Nove? Vim enxerê seu pé. Que? Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Cala a boca. Ixi, ele vai ganhar o pé dele? Eu quero o pé também. Desgraça. Dá o pé! Vai ser uma putaria isso aqui, velho. Ô, capeta! Ô, olha, filho de uma puta. Sala boca. Ô, moça. A sua voz muda assim? É normal isso? Ah, ela muda. É um problema de genético. Mas você é mulher com jeba? Não. Sou incircuncidado. É tipo eunuco. Que ela foi com os peitoris, perdão. É, sem jeba. Já foi com jeba. A TT é mulher sem jeba? No frio tem que colocar um berço. Mentira. Ô, diabo! Perdão. Gosa, vai. Bem gostoso, perdão. Por que a senhora vai falar dessa maneira? Olha, eu sofri lobotomia. É um negócio que fazem no cérebro, sabe? E às vezes eu esqueço das coisas. Ai, deixa eu bater também. Ei, viado! Viado! Caraca, cadê o viado? Aqui o viado. Ô, diabo, que viado. Mano, culpa. Viado corre mais que tudo. Acho que tem que ir pra outro lado. Outro lado, mais tucano. Quanto mais tucano, mais experiência. Cala a boca. Ô, preto! Sei lá, querente, consegue? Ah, cara, essa boca. Perdão. Bora lá. Eu tenho que ir com arco ou pode ir com um flash? Eita porra! Acho que a gente não consegue. Muito tique. Dá pra matar, não dá não? Dá, mas deu. Ai, meu Deus do céu. Eu dei só uma cutucada no bode. Ô, eu morri! Ah, eu morri, viu? Eu disse que ia ser difícil. É, morrendo tudo. E essa cobrona aqui, Azul? Ô, Azul? Tamanho da minha, Jep. Ai, que delícia. E por que você foi exilado aqui? Ah, deu um rolo do carai com os camelos lá, rapaz. Os caras acharam que eu tava roubando, fazendo zoofilia. Pô, um rolo da porra. Aí acabaram sem prova e falando que fui eu que fiz zoofilia com os camelos. Falei, ah, não, velho. Pra mim já deu. Você fez zoofilia com os camelos? Não, não fiz. Foi um amigo meu, rapaz. Mas eu tava na treta e acharam que fui eu. Eu falei pra ele, não faz, não faz que vai dar rolo. Aí o Fitoré que foi e filmou de porcaria lá no camelo. Amigo seu. É, amigo meu. Oi, tudo bem? Ae, ae, não, 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 não. Ah, zóia azul. Perdoa. Graça do zóia azul. Ô, diabo de zóia. E outro tá bravo. Tô falando que eu vou chupar ele. O pulo é o buceto da minha mãe. Ô, desgraça satânica. Preto não é lixo. Nossa, eu vou sair daqui com menos 3 QI, velho. Zóia! Cadê o zóia? Ah, boca espiritual. Zóia! Olha essa mãe. Cadê o zóia? Eu vou dar uma febre nesse Yoda, velho. Galera, eu tava me segurando. Agora eu vou surtar o satanás. Desgraça do demônio. Ela boca puta, desgraçada. Mão de lixo. Zóia! Eu vou abaixar até o volume da live aqui. Ali, ali, ali. Cuidado. Eu te amo, meu cu não é de Deus. Perdão, meu cu é de Deus. Guerreiro forte e grande ali na frente. Cuidado. Ô, preto! Me proteger, irmão. A Tete. Corre pra mim, A Tete. Eu mato ele. Corre pra mim, A Tete. Mão de bosta. A Tete! Vem, A Tete. Filho de lixeiro. Me ajuda. Me ajuda, A Tete! Tá bom, despeito o Zóia. Ô, Zóia! Quebrou minha lança! Zóia! Cuidado! Tá bom, despeito o Zóia e filho de biscuit. Perdão, Zóia. O Zóia tá grilado comigo. Misericórdia, vai morrer. Corre, corre, corre. Ô, Zóia, de uma puta, despeito o Zóia. O que é o Zóia, Zé? Sou eu por causa do meu olho azul? Ô, Pombão! Pombão, ele não desencana, não? Nossa, eu quero apenas. Ô, Zóia, burro. Despeito o Zóia. Aí, Zóia. Ô, como que eu faço pra curar? Minha mãe não é lixo, nem preto, nem macaco, nem cadela. Perdão. Ai, goza na minha mãe! Que isso? Não vai dar, não, velho. Nossa, saem meus ouvintes, Zé. Muito bom, velho. Muito bom. Cuidado, mais um. Minha mãe não é cadela! Desculpa, come o cu da minha mãe, perdão. Ah, eu tô sangrando. Ah, eu vou morrer. Desgraça! Diabo! Mas por que que eu morri, mano? Eu não tava, eu não tava... Ninguém tava batendo. Será que é sangramento, velho? Mó, eu também! Imagina o Zizinho desse cara! Mata ele, Zóia! Ó, Zóia! Mata ele, Zóia! Tá maluco, velho. Ah, não acredito que eu morro. Mas cara... Tá aqui comigo. Aqui no meio e tem outro lá no duplex. Isso. Meio de novo, velho. Mordeu o varejo. Matei aqui. Tem um aqui embaixo de mim. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem kit? Não. Nada, nada, nada. Fica quietinho. Não, não, não. Fica ali no cantinho. Deixa eu espalhar o seu cu, tá? Feito o cu da tata. Ô, puta! Ah, eu já escutei! Deixa eu espalhar o seu cu, tá? Feito o cu da tata! Que isso? Ah, nem fodendo. Vem pra cá. Vem pra cá, gordo. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Gordo, o que eu tenho, ó? Peguei. Xixi, tô ligado. Lá em cima, filho de cavalo. Já tem mira longa? Tem nada. Fudeu, gordo. Vem aqui, gordo boy. Fica com esse coitado aqui. Eu quero calabar bem ainda, hein. Olha lá, o gosto de coelha lá! Corre Ghost! Idiota! Corre, seu burro ruim! Corre ruim! Corre ruim! Eu gosto quando o Ghost corre, galera. Quando o Ghost corre, eu gosto. Corre Ghost! Olha lá. Olha o horrível lá. Horrível, horrível. Ai, o Ghost é ruim, o Ghost é ruim. Tomou três na jave, ficou perdido, parecia um piruzão. Vou pra lá ou pra cá? Eu sou Ghost bobão. Eu só pego de longe, nas costas, vendo a live dele, senão eu não consigo. Aí, enquanto ele me fez, eu tomo duas palas. Duas, três. Ah, tá bom, faz quatro. Tomo quatro palas e corro, corro igual um piruzão. Tchau, tchau, tchau.